E aí pessoal, quarta-feira 29 de outubro de 2014, Santos, Praia do Gonzaga, olha só, dia de sol na cidade de Santos, estou aqui na Praça das Bandeiras do Gonzaga, muito legal, um dia de sol, ali temos a fonte 9 de julho, que é uma fonte bem tradicional aqui da Praia do Gonzaga, vamos dar uma olhadinha aqui, e hoje especificamente eu venho aqui para falar com vocês a respeito do bonde que temos aqui na Praia do Gonzaga, esse bonde, ele é o bonde prefixo 46, ele foi encomendado da Escócia em 1911, exatamente, é um bonde escocês, ele circulou em Santos de 1911 até 1971, que foi quando o sistema de bondes foi fechado, o sistema comercial de bondes foi fechado, depois de muito tempo, ele chegou a ser um bonde que circulou uma pequena rota turística na Praia do Imbaré, em 1984, dois anos depois, aquela rota turística parou de circular, o bonde ficou ali parado, e aí, resolveu-se trazer o bonde aqui para a Praia do Gonzaga, do lado da fonte 9 de julho, e hoje ele funciona como um posto de informações turísticas, aqui em Santos, olha lá a letra I, e é bem legal, porque, olha só, em 1911, mais de 100 anos tem esse bonde, é um bonde bastante antigo, e ele vai sendo, aos poucos, sempre reformado, recuperado, as cores são semelhantes ao sistema de bondes que circulou em 1900 até 1971, em 1961, exatamente no comecinho do século XX, e olha que legal, aqui dentro, a gente tem os comandos do bonde, apesar de que esse bonde aqui, da praia, não circula, mas deixaram aqui para as pessoas verem, bem legal, né, a visão. Sem contar que o bonde, o interior dele, tem propagandas antigas, foi feita uma pesquisa, como eram as propagandas do bonde, foram, vamos dizer assim, refeitas, né, reproduzidas, são reproduções bem fiéis àquelas propagandas que a gente tinha nos bondes que circulavam aqui, até o comecinho dos anos 70. Então é bem legal, né, aqui a gente tem um posto de informações turísticas, as pessoas podem vir aqui, tirar as informações, tem mapas, tem informações turísticas sobre Santos, e é um gostinho, assim, de quero mais, que deixa, né, para você visitar o bonde, os bondes, né, a linha de bondes turísticas, que temos lá no centro de Santos, que aqueles bondes, de fato, circulam. Esse aqui fica paradinho, mas, de certa forma, ele acaba sendo um lugar que as pessoas vêm tirar fotos, tem informações, é bem legal. Então, olha só, um bonde de 1911, que veio da Escócia, circulou até 1971, depois ele ficou esquecido na garagem do antigo SMTC. Em 1984, ele circulou numa pequena linha, ali na praia do Imbaré, depois de dois anos parou, e aí decidiram trazer ele para cá. E hoje, está até hoje, olha, e, obviamente, que eles fazem manutenções, vão pintando, vão fazendo várias adaptações, e, mas, o legal, que as características principais do bonde continuam aqui. Uma tarde bem legal, né, de quarta-feira em Santos. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.